A maior olharão Comunistas não seremos Politizados ou não Sabemos aquilo que queremos A maior olharão Politiqueiros, honestos Trabalhadores e pouco Politiqueiros Ai, maior, maior E pouco Politiqueiros, mas Sua decisão do rádio Comunistas não seremos Politiqueiros, honestos Politiqueiros, honestos Politiqueiros, honestos Fora, pois, se batemos Não temos cá Dictadoras Fora, pois, se batemos Ai, maior, maior Fora, pois, se batemos Abaixo são Abaixo são Abaixo são Abaixo são